Olá pra você, o Vida Saudável tá no ar! E o programa de hoje foi feito especialmente pra você que é apaixonado por exercício físico. Mas olha só, se você é sedentário, pode ser até que nem acredite que existem pessoas que não perdem um dia de academia, que nunca estão cansadas assim pra uma corridinha, pra praticar o crossfit ou para andar de bicicleta. Então se tudo isso é meio estranho pra você, olha só, você também precisa ficar ligado, acompanhar o nosso programa de hoje, porque aí talvez, quem sabe, você também não se torna um apaixonado, né? Quando a pessoa faz um exercício que até vai mais de uma vez ao dia na academia, né? Você acha que pode chegar até a ser prejudicial pro corpo? Pode, só que vai depender de cada organismo. Cada organismo vai responder de um jeito. Acredito que sim, porque do jeito que o músculo é exercitado pra... Tipo assim, pra você ganhar massa muscular, ele também tem que ter o descanso, né? Eu acredito que sim, porque tá cobrando demais do corpo e dependendo também da alimentação, de como é a rotina, possa ser bastante prejudicial, né? Da fadiga do corpo por treinar tanto. Eu acho que tudo depende de equilíbrio, né? Inclusive a própria saúde. Acho que se você demanda demais do seu corpo, ele cobra o preço, né? Então, equilíbrio talvez seja a palavra-chave. O certo é você ir devagarinho, ficar conseguindo o corpo legal. Olha, você pode até nem acreditar que existe essa coisa de se exercitar demais. Mas acredite, ela existe mesmo. É até como diria nossa mãe, sabe? Tudo que é demais, faz mal. Até mesmo a prática do exercício físico, ela precisa de uma medida certa. O nosso corpo, ele precisa desse equilíbrio para se manter saudável. E no programa de hoje, você vai conhecer histórias de pessoas que descobriram no exercício físico uma atividade, digamos assim, viciante. Também vai acompanhar a opinião de profissionais da saúde, falando sobre os benefícios e os malefícios dessa paixão pela atividade física. O Vida Saudável tá no ar e a gente volta logo depois do intervalo. Até já! E termina o primeiro tempo! E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir pra cima da dengue? Quem tá comigo? Um, dois, três, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? A primeira história que nós vamos contar aqui é a de Mariana Bezerra. Desde jovem, ela mantém uma relação de amor com o exercício físico. Hoje, aos 36 anos, a praticante de crossfit já admite que essa relação já atrapalhou a rotina da casa e até mesmo já provocou alguns cancelamentos de compromissos sociais. Energia, disposição e fôlego, Mariana tem pra dar e vender. A academia de ginástica é quase um segundo lar. Mais que um escape, o treino é uma necessidade diária. Essa dependência causa até mau humor, falta de sono e ansiedade. Pra gente dizer assim, né, se é ou se não é, eu quero que você me fale primeiro o seguinte. Você tem algum sintoma quando você fica um dia sem treinar, algum tempo sem treinar, você se sente mal de alguma maneira? Eu costumo dizer que eu tenho que me preparar psicologicamente pra não treinar. Por exemplo, se eu for... Esse sábado eu tinha uma reunião na escola do meu filho e sábado é o dia que eu mais gosto de treinar porque é um dia que eu tenho livre. Então eu posso passar mais tempo do que durante a semana que é aquele corre-corre, né? Então, quando eu vi o recado na agenda, eu já fui pensando Será que vai dar pra eu ir treinar? Não vai dar, não vai dar. Então, não vou treinar sábado. Então eu já fico já me preparando pra saber que eu não vou treinar sábado. Mas eu sinto, sim, eu sinto uma agonia. O hábito de praticar exercícios físicos foi herdado dos pais. Na adolescência, Mariana demorou para encontrar o exercício ideal. Treinou diversos esportes e até praticou capoeira durante cinco anos. Mas a identificação veio mesmo com a musculação. Mário, você se considera uma pessoa, digamos assim, fissurada em atividade física? Acho que... Eu não me considero. Eu gosto de treinar, mas pelas pessoas que me rodeiam, acho que no final, sim. Acaba se dizendo que é isso mesmo. Essa relativa facilidade em executar as séries é fruto dos anos de treino e, claro, da dedicação diária. Mariana dedica, em média, uma hora e meia por dia à prática dos exercícios. Mesmo com o dia a dia apertado, dividido entre a família e a rotina profissional, ela sempre encontra um tempinho para se exercitar. A academia é prioridade, mesmo que isso signifique cancelar outros compromissos. E como é que fica a divisão do tempo, né? Já que você tem uma vida normal, como qualquer uma, tem que trabalhar, tem filho, tem marido, tem os afazeres domésticos, tem o dia a dia no trabalho, enfim. Como é que fica essa divisão para você, para você vir todos os dias na academia? É, o que acontece é que eu programo o dia anteriormente, né? Assim, eu... Amanhã, o que é que eu preciso fazer? Então, não, eu tenho trabalho, eu tenho consultório, eu tenho que ir para o supermercado. Então, eu vejo, eu programo o meu dia com os horários, vendo o horário também da academia, porque para mim é prioridade, tanto quanto ir para o trabalho, tanto quanto ir para o consultório. Então, eu tento organizar, assim, diante do que eu preciso fazer. Então, tem que ser uma coisa meio metódicazinha para cada um ter seu tempo e eu conseguir fazer tudo o que eu quero no dia. E quando você precisa viajar, né? Passar umas férias, curtir de repente um momento com o marido, com a família, como é que faz para não deixar de malhar, não deixar de fazer atividade? Ah, meu Deus, não. Pois é, eu tento conciliar. Ah, nas viagens eu levo, eu só não levei nessa última agora, mas foi arrependimento profundo, mas eu levo a meu kitzinho, primeiros socorros de academia e enquanto, sei lá, meu filho e meu marido estão na piscina, um pouquinho, aí eu faço um treininho rápido antes para depois encontrar com eles na piscina. Ou então, às vezes, quando eles vão dar aquela soneca depois do almoço à tarde, não, eu vou ficar aqui descansando um pouquinho, aí eu aproveito e dou uma corrida para a academia, aí dá tudo certo. Segundo a psicóloga Adria Tabosa, a fissura pelo exercício físico pode indicar um desequilíbrio emocional. Adria, até o vício, né? Assim, usando essa palavra vício, por mais que ela tenha esse peso, né? De ser levado para o lado pejorativo. Até o vício no exercício, digamos assim, ele pode ser maleficioso, assim, para o nosso corpo, para o nosso organismo? Com certeza, né? Até quando você começa a falar vício, todo vício a gente já entende como sendo algo maléfico, como sendo algo prejudicial, né? Ah, independente da ideia primeira aqui, ah, mas se eu estou me exercitando, eu estou buscando qualidade de vida, eu estou me cuidando e tal. Mas se a gente coloca isso na gavetinha de vício, se a gente vai chamar de vício, naturalmente já é maléfico. No CrossFit, Mariana já ganhou títulos em diversas competições e uma das maiores loucuras dela envolve esse esporte de alto rendimento. Você já faltou algum compromisso, né? Seja um compromisso social ou aquelas atividades burocráticas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, para vir para a academia, para vir fazer esse exercício físico? Eu tenho que dizer que já, né? Senão as meninas, até que eu deixei de ir semana passada, eu disse que ia para o encontro com as meninas, porque eu disse que vinha para a academia mais cedo e eu consequentemente iria para a reunião com as amigas da época de colégio, mas eu não consegui vir para a academia cedo e aí eu disse, meninas, olha, I'm sorry, mas eu vou ter que ir para a academia antes. Nem que eu vá, suja mesmo, encontrar com vocês, mas eu tenho que ir, acabou que não deu certo. Eu ia encontrar com as meninas, elas ficaram bastante chateadas, falando coisas não muito legais no telefone e acabou eu não indo, furando com elas, algumas vezes. Se você começa a fazer o exercício físico desenfreadamente, tem aquela obrigatoriedade, normalmente essa dependência, ela tem um porquê, um motivo por ter surgido? Bom, um motivo único, com certeza não, né? Se a gente pensar que cada pessoa é uma pessoa, né? Cada pessoa vai trazer o seu ou os seus motivos, né? A sua construção enquanto ser humano, né? Mas, de uma maneira geral, né? Falando de uma forma mais abrangente, a gente pode pensar que já tem um padrão aí que está distorcido, né? Um padrão idealizado de beleza, um padrão idealizado de ser amado, de ser querido, que já não está muito legal, né? Pensar também que, com certeza, já tem uma autoestima que não está muito boa, né? Aquela ideia de que, ah, se eu estou me cuidando, a pessoa está se cuidando, está com autoestima nas alturas, não necessariamente, né? Eu posso estar com autoestima tão baixa que eu vou distorcer isso e buscar, nesse exercício físico, buscar nessa forma física perfeita, né? Nessa coisa construída mesmo, a satisfação, né? Mas sem entender que isso está dentro de mim, né? Então, o primeiro ponto é, eu estou indo além, eu estou exagerando? O que é que realmente eu estou buscando com isso? Então, qual é o gatilho que estarta isso aí? Ansiedade, estresse e nervosismo são curados com os exercícios. Até mesmo o relacionamento com o marido começou aqui mesmo, na companhia das barras, halteres e máquinas. Mariana considera a relação com o exercício físico saudável e nem pensa em parar de treinar. O foco continua, mesmo com as dificuldades do dia a dia. Com tanta disciplina, né? Na academia, na corrida, na bike, enfim. Tem algum objetivo ainda que você ainda não conseguiu com o seu corpo, assim? Seja na sua saúde física mesmo e na estética? Na saúde física eu não posso reclamar, porque eu como sou da área de saúde, eu sempre me preocupei em manter meus exames todos em dia e com relação a parte de organismo mesmo, a parte de saúde, está tudo em dia. Porém, com relação a parte estética, eu estou para ver a mulher que se acha 100%. Essa busca, então, desse corpo perfeito que muito se vê hoje, principalmente nas mídias, né? TV, internet, é o que realmente promove essa dependência pela atividade física? É, eu acredito que seja uma conjunção de fatores, né? A questão da mídia, realmente, essa super exposição, essa ideia de corpo perfeito, de felicidade e a partir de um, de se você tem um corpo legal, isso está sendo muito vendido, né? E realmente eu acredito que as pessoas acabam comprando essa ideia de que se eu tenho um corpo perfeito, eu vou ter felicidade, né? E que não é por aí, né? Eu tenho que pensar que se eu me cuido, se eu me amo, se eu busco qualidade de vida, aí eu sim, eu posso pensar numa ideia mais de felicidade, de saudabilidade, digamos assim. No próximo bloco é a vez de você conhecer a história de Maria Luísa, que descobriu essa paixão pelo exercício físico já na idade adulta. A gente volta já! E termina o primeiro tempo! E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir pra cima da dengue? Quem tá comigo? Um, dois, três, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue. Maria Luísa Medeiros passou toda a adolescência e parte da juventude negligenciando os benefícios de se ter um corpo ativo e saudável. Recentemente, já com 25 anos completos e agora com novos sonhos de vida, tudo mudou. Uma nova relação com a academia, com o próprio corpo. E o que antes parecia ser impossível, enfim, aconteceu. Maria Luísa se apaixonou pelo exercício físico. Puxa aqui, levanta ali e agacha. Agora repete. Mais uma série. Há quatro meses, Maria Luísa saiu do sedentarismo de 25 anos. Mesmo com pouco tempo de treino, ela já é íntima de cada cantinho da academia de ginástica e não perde um dia de treinamento. Malu, o que mudou na sua vida, né? Para você hoje ter essa rotina de saúde, de exercício físico, ter o exercício físico na sua vida? Bom, mudou que antigamente eu era pessoa muito sedentária. Não tinha disposição para ir da minha casa até a padaria na esquina a pé. Então a gente ia na padaria comprar um pão, pegava o carro e ia. Então agora que eu comecei com esse ritmo de atividade física, já tenho mais disposição, já vi melhoras na minha postura, já vi melhoras na minha força, direcção de massa. Então já vi vários pontos positivos. Mas o que fez você? Qual foi a maior motivação? Você me falou de uma viagem, mas não é só uma viagem. O que realmente pesou na hora de você colocar pela primeira vez a atividade física ou exercício físico como prioridade? A viagem é o principal motivo, porque como eu quero morar fora e ir lá fora comida saudável é muito caro. Então a gente tem que adquirir o hábito de atividade física. Então já estou adquirindo o hábito daqui para quando chegar lá não sofrer com isso. Segundo, por uma qualidade de vida e para melhorar a minha saúde, que as taxas são alteradas, apesar de ser magra, tudo alterado. Colesterol, triglicerídeos, tudo. Então eu acho que com a atividade física a gente tenta melhorar isso, enquanto não faz uma reeducação alimentar, que é o próximo passo. Rafa, o que determina, o que pode determinar a paixão pelo esporte, no caso pelo exercício físico? Seria um objetivo, o foco naquela determinada coisa que se deseja? É, então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Na verdade, o que determina o gosto do indivíduo pelo exercício é uma liberação hormonal. A gente pode atribuir isso, uma liberação hormonal. Todo mundo que se exercita, faz esforço físico, ele naturalmente tem essa liberação hormonal. Mas a gente, às vezes, confunde isso um pouco com essa questão do objetivo, da busca incessante pelo objetivo. E aí, às vezes, as pessoas se tornam viciadas em academias porque elas têm esse objetivo tão focado, essa obsessão tão grande por atingir o objetivo, que acabam exagerando na dose. Então, isso pode trazer malefícios para o organismo. Assim como a falta de exercício pode ser maléfica para o organismo, o excesso de exercício também pode trazer problemas. Malu diz que chega a vir até três vezes na academia. Como mora pertinho do local, ela divide os horários das atividades profissionais com as aulas da academia. Quando ela não consegue fazer tudo no mesmo horário, o jeito é retornar, com mais disposição e tranquilidade para executar as atividades. E como é que é a sua rotina, né? Dá tempo de você fazer tudo, a musculação e também da conta do trabalho, da conta da vida social? Dá, a gente faz uns ajustes aqui, outros a colar. Por exemplo, quando eu tenho pilates aqui, o pilates começa às 6h15, eu acordo às 5h30 da manhã para chegar aqui às 6h, para poder fazer o pilates. Volto para casa, como faço minhas atividades que eu tenho que fazer e assim que surge um tempinho, volto para cá para fazer a musculação. Então, conseguir encaixar tudo bem direitinho, só é organizar a rotina. O que pode acontecer, né? Claro, pode acontecer lesões, distensões, mas de mais grave, aquela pessoa que exagera no exercício. Tem o que mete o pé na jaca e tem aquele que exagera na academia. Com esse tipo de pessoa, o que pode acontecer? É, a gente tem que ter cuidado com isso, porque como as pessoas têm essa ideia na cabeça de quanto mais melhor, existe uma condição chamada overtraining, né? Você já deve ter ouvido falar, muita gente já deve ter ouvido falar isso. E a gente associa muito isso ao atleta, né? A gente acha que só quem fica nesse estado de overtraining é um atleta. E na verdade, as pessoas que praticam atividade física no dia a dia, elas podem atingir esse estado de overtraining. O que é esse estado de overtraining? É justamente o seu corpo pedindo descanso, né? Mediante o volume de exercício que você faz semanalmente, né? A quantidade de exercício que você acumula durante a semana, somado à sua rotina, né? De falta de tempo para almoçar, trabalho estressante, poucas horas de sono. A diferença da gente para o atleta é porque o atleta vive do esporte. Então, ele tem tempo para se nutrir bem, ele tem tempo para descansar bem, Ele tem os exercícios, as rotinas de exercício todas orientadas. E às vezes as pessoas, elas fazem exercício fora da academia, né? Dão uma corrida fora da academia, aí depois vão fazer uma natação fora da academia, depois vem para a academia fazer musculação e ainda usam a esteira. Então, assim, essa soma de esforços, né? Sem descanso adequado é que pode trazer você a esse estado de overtraining. E aí as consequências, né? Os sintomas de overtraining são dor de cabeça, febre, náusea, lesões, algumas coisas que podem aparecer junto com overtraining e sempre pensando em mais coisas, mais problemas para o indivíduo. Mesmo tendo fôlego e empolgação para ir regularmente à academia, o professor de educação física explica que a quantidade de exercícios não é determinante para ganhar mais músculos, aumentar a força ou melhorar a capacidade cardiorrespiratória. Você falou que não necessariamente quem malha mais vai ter mais benefícios, né? No caso daquelas pessoas que emagrecem, você deu esse exemplo. Mas aquele mesmo que vem para a academia puxar o ferro, né? Fazer a tonificação muscular, ele não necessariamente vai ficar mais malhado, mais dividido, né? Com tônus muscular maior, não? Não, então, isso é interessante você perguntar, porque aqui na WM, né? A academia que a gente está agora, a gente tenta passar para os alunos justamente isso, né? Alguns dados de pesquisas, né? Pesquisas mais antigas um pouco, pesquisas de 10 anos para cá, tem mostrado que indivíduos que fazem uma sessão de musculação tradicional, usando uma série por exercício, 3 séries por exercício ou 8 séries por exercício, no final do estudo, elas têm os ganhos similares. Ou seja, os indivíduos que fizeram mais séries, eles não têm ganhos a mais do que o indivíduo que fez uma série. Na construção de uma nova relação com o exercício físico, o ambiente também contribui. Inovar os exercícios e as formas de execução seduz o aluno e transforma aquela obrigação de malhar em uma prazerosa atividade. Agora, um formato como esse de academia, né? É diferenciado, você estava me explicando, com esse novo conceito. Também é uma estratégia para fazer com que o aluno goste mais de praticar atividade física ou exercício físico? É interessante você falar isso porque, assim, a gente tem até depoimentos de alunos nossos aqui que falam que a motivação dele para vir para a nossa academia é justamente essa conscientização que a gente faz com relação à rotina de exercícios e de ele não precisar fazer academia todo dia, por exemplo. Porque, na verdade, a gente tem que ter em mente que o nosso objetivo é um objetivo individual, claro, emagrecer, ganhar massa muscular, mas também tem o grande ganho nosso é a saúde. Então, assim, às vezes a gente, em detrimento desse objetivo de emagrecer, a gente acaba ferindo nossa saúde. E é justamente esse cuidado que a gente tem aqui. Malu afirma que a mudança veio para ficar, sim. O relacionamento com os exercícios físicos e o comprometimento com a saúde vão permanecer por toda a vida. E agora, como é que vai ser daqui para frente, né? Você já está com todo esse gás, quatro meses só. Você acha que uma hora vai dizer, nossa, isso aqui realmente não é para mim, ou não? A coisa realmente mudou na tua vida? Não, mudou. Não vamos voltar para trás. A gente só agora anda para frente. Porque temos que focar que isso aqui vai ser bom para mim. Tanto agora, quanto no futuro. Caso eu venha morar fora, então a gente só tem que progredir. Nada de regredir. E se faltar um dia, os professores aqui já me conhecem. Dizem, cadê você nos treinos? Venha, você está faltando muito, então não, não tem essa chance de parar. O Vida é Saudável faz mais um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Fortes dores de cabeça, náuseas, vômitos, convulsões e alterações na visão, fala e no andar podem ser sintomas causados pelo câncer. Fique atento a estes sinais e leve o seu filho ao pediatra imediatamente para uma consulta. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo melhor. Uma iniciativa da Casa do Valpaiva. Agora que você já conheceu as histórias de Malu e de Mariana, vamos saber o que a ciência tem a dizer sobre isso. Afinal de contas, o que acontece com o nosso cérebro? Como é que se estabelece essa relação de paixão e de dependência? Com a palavra, o professor Eduardo Fontes, do Departamento de Educação Física da UFRN. A ciência tem pesquisado as causas dos diversos vícios da humanidade. A fissura na prática do exercício foi incluído no Manual de Transtornos Aditivos da Sociedade de Psiquiatria. Essa nova dependência cerebral segue as pressões da nossa sociedade contemporânea. A gente fala que esse sistema evoluiu na medida que a nossa espécie foi evoluindo e foi determinante para a perpetuação da espécie. Então, por exemplo, no caso do alimento. Então era importante, numa situação de escassez de alimento, era importante que você consumisse alimento, sentisse o prazer para justamente reproduzir, buscar mais alimento. E aí, consequentemente, ter bastante estoque de energia. Então, a gordura, por exemplo, quando você consome bastante gordura, tem essa sensação de prazer bastante apurada. Da mesma forma com o sexo, por exemplo. Quando você quer a importância de a gente se reproduzir para perpetuar a espécie. E quando a gente associa isso à atividade física, a gente considera também como uma evolução do sistema de recompensa sobre a nossa capacidade de se movimentar. Então é importante você se movimentar. Isso foi muito importante no processo evolutivo, justamente porque aqueles que se movimentavam mais, conseguiam alcançar mais alimento, conseguiam se reproduzir mais, buscar água, se defender dos predadores, ou mesmo alcançar suas presas. Então você tinha... Evolutivamente era muito importante conseguir se movimentar bem. E isso também está associado ao sistema de recompensa. De acordo com as pesquisas científicas, o sistema de recompensa cerebral recebeu novas demandas e o processo evolutivo humano desencadeou uma disfunção ativada por uma ação considerada saudável. O que acontece é que a gente tem um circuito neural, que a gente chama de circuito ou sistema de recompensa, que é um circuito que é sempre ativado quando a gente tem sensação de prazer. Então quando a gente ativa essas regiões cerebrais, geralmente tem sido associado com coisas que a gente está gostando, está desfrutando. Então, por exemplo, pessoas com o uso de drogas ativa esse sistema, ou pelo sexo, o jogo. São várias disfunções que, quando você tem uma excessiva ativação dessa região, acaba podendo gerar uma compulsão. Da mesma forma acontece quando a gente está fazendo atividade física. Então são vários mecanismos que tentam explicar o prazer relacionado à atividade física. Então tem alguns que gostam de fazer exercício aeróbico, correr, outros gostam de lutar, outros gostam de fazer musculação. Mas geralmente todas essas atividades estão relacionadas ao que a pessoa gosta. Então ela gosta de fazer musculação. Então está ativando esse sistema de recompensa. Então o que acontece é que, dependendo, cada pessoa tem uma preferência por qual tipo de exercício. Mas sempre está associado à ativação desse sistema de recompensa. O transtorno de ordem psiquiátrica foi cunhado pela ciência de vigorexia, que é uma insatisfação constante com o corpo e que leva o indivíduo à prática exaustiva de exercícios físicos. E o que vai depender, o que determina que algumas pessoas são mais suscetíveis a determinada coisa e outras menos? Por exemplo, eu posso me tornar uma pessoa dependente, ter uma compulsão por atividade física. Eu sou uma pessoa sedentária. Mas o que vai determinar para que eu me torne, de repente, compulsiva pela atividade física? A gente tem fatores genéticos, sem dúvida nenhuma, que são importantes. Mas, no final, o que tem sido bastante lucidado é o fato do ambiente. Como o ambiente vai te motivar ou vai te estimular a fazer mais atividade física ou não. Então, por exemplo, se você tem um grupo de amigos que vai para a academia, você acompanha os seus amigos, isso vai facilitar a prática de atividade física, mas também pode facilitar esse transtorno aditivo. Da mesma forma, por exemplo, o usuário de droga. Se ele tem um ambiente que propicia mais o acesso, ele vai ter mais facilidade de ter um transtorno nesse sentido também. Então, os fatores genéticos são importantes, mas a gente tem visto praticamente 50% de influência também do ambiente. Então, como o comportamento consegue, talvez, atenuar ou trabalhar em cima do fator genético. Entretanto, não é certo considerar que todos os praticantes assíduos de exercícios possam um transtorno aditivo. Fatores de risco, o ambiente e o aparecimento de sintomas é que vão determinar se há ou não uma relação prejudicial. A gente tem vários relatos que mostram que pessoas acabam gerando um transtorno também como um transtorno aditivo. Então, tem um manual de psiquiatria americana que classifica todos esses transtornos relacionados com compulsão por comida, por sexo ou por droga. E aí, na medida que essas pessoas, os sintomas são muito parecidos com aquela pessoa que está com essa disfunção relacionada à atividade física. Então, a pessoa começa, por exemplo, a dormir mal para fazer exercício, ela se alimenta mal também para fazer exercício, ela deixa de ter relações sociais também por causa do exercício. Muitas vezes ela está machucada, tem uma microlesão, tem dor, mas ela não deixa de fazer exercício. Então, esse é o momento que um sinal de alerta precisa ser chamado, precisa ser acionado, justamente porque pode causar um dano bastante severo naquela pessoa. Então, se alguém está sentindo, está com dor, está deixando de ter relações sociais, está priorizando muito a prática, começa talvez a ter lesão e não consegue parar. Muitas vezes passam a tomar medicamentos para conseguir, para atenuar a dor, para continuar treinando, para continuar se exercitando. Então, esse é um ponto-chave que ela precisa de ajuda. Então, procurar um profissional para ajudar a orientar, um psicólogo, um psiquiatra mesmo, para tentar ajudar a contornar essa situação. Porque a gente tem visto aí, talvez um comportamento da sociedade de cada vez mais buscar a prática de atividade física, o que é positivo para a saúde das pessoas. Só que, no entanto, tem algumas pessoas que têm excedido isso de forma significativa. Isso tem causado vários problemas de ordem da saúde, psicossociais também, esses transtornos. Então, é muito importante a pessoa primeiro identificar e procurar ajuda de um profissional adequado, sem dúvida nenhuma. É muito importante nessa situação. O Víria Saudável de hoje vai ficando por aqui. Mais uma vez, obrigada pela companhia. E não esquece que na próxima semana, a gente está de volta aqui na TV Assembleia a partir das 7h30 da noite. Tá bom? Até lá! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri